Olá galera pessoal, curte o canal Dicas de Pesca, hoje eu vou trazer uma dica muito legal para vocês, vocês podem estar utilizando aí para fazer aí o seu pós-pesca na pescaria, ok? Então, bora para a vinheta! Bom pessoal, eu já vi um gravado algum tempo aí para vocês aí falando um pouco de pós-pesca de pescaria, e manutenções também, né? E pré-pesca também. Hoje eu vou falar especificamente dos equipamentos que a gente sempre está utilizando, que são o Boga Grip, né? O alicate de segurança, né? O alicate comum mesmo, para a gente tirar o anzol da boca do peixe ou fazer algum tipo de montagem, né? Também muito utilizado. A gente tem o costume de usar o alicate de unha ou esses alicatinhos para estar sempre cortando também, linhas e fazendo as nossas montagens também. Então, dentre esses aqui, você também pode estar utilizando na sua isca artificial ou nos seus anzolos e afins, tá? Tudo que envolve o metal aí. Bom, qual o sentido disso daqui? Bom, vocês podem reparar, vou mostrar na outra câmera aqui, ó. O meu Boga, ele está meio que engripado aqui, tá? Mesmo colocando óleo e tudo, né? E pode ver que as garras deles estão com um pouco de ferrugem, né? E o que a gente vai fazer? A mesma coisa acontece aqui também com o meu alicate. Tem algumas partes móveis que a trava, por exemplo, aqui já está meio durinha, né? E o nosso alicate também já está apresentando um pouquinho de ferrugem. Mesmo a gente fazendo umberificação, sempre tem componentes que estão muito adentro e não conseguimos fazer essa limpeza geral, né? E em alguns casos, que nem o Boga Grip, você não vai ter que desmontar isso tudo aqui para você fazer uma limpeza mais profunda. Então, o que a gente vai fazer? Bom, a explicação é fácil. Você vai ter na sua casa aí, de fácil acesso, o bicarbonato de sódio, tá? Esse aqui, ou qualquer outra marca que seja, ok? Só um pouco. Um pote, tá? Isso aí eu já mostrei outras vezes aí, né? Fica mais prático para vocês. E também, uma coisa muito importante e rápida, o vinagre. Tanto de tinto, transparente, de álcool, qualquer um serve, tá? Bom, vamos lá. Vou pegar aqui minha... Eu peguei esse aqui, que é o que dá mais acesso para colocar esse pote, porque o outro é pequeno. Mas você pode colocar numa panela, numa tijerinha maior, tá? Para mergulhar bastante o teu Boga Grip, ok? Esse aqui até não daria, mas a gente vai usar esse aqui mesmo só para exemplo, ok? O que você faz? Coloca todos os teus apetrechos dentro dessa tijera. Você pode até colocar as riscas artificiais, se você quiser, tá? Adicionar água Nele todo Adicionando água Até completar aí Uma altura que cubra totalmente aí o seu equipamento, ok? Aí você vai espalhar o bicarbonato de sódio Não tenha dó de espalhar Então é bastante Ele vai ajudar bastante a remover as impurezas, né? O bicarbonato de sódio é muito bom por causa disso Vai espalhar Vai espalhando aqui o bicarbonato de sódio E vai penetrar em todos os orifícios E agora o grande pulo do gato É o vinagre Espalha uma bela quantidade Vocês vão ver só uma coisa aqui Aqui tá bom Não sei se a câmera tá pegando Mas ele começa a borbulhar, quer ver? Ele começa a dar reação Na água Soltar várias borbulhas Deixa eu colocar mais pra ver se ele Começa a ferver aqui Como se fosse o Sorrisal, o Enô Essas coisas assim Olha só Olha lá Você está pegando aí, ó Tá vendo? Por que, gente? O que acontece? O bicarbonato em contato com o vinagre Que é o outro ácido É um ácido na realidade, né? Ele tem um pouquinho de ácido e tudo Ele vai fazer com que ele entre em contato Com tudo que é impureza, tá? E vai retirar dos locais mais difíceis Onde você não alcança, tá? Se você quiser deixar adicionado aqui Tua isca, coisa e tal Você já pode deixar Anzol Aproveita o pote Pra fazer todo esse tipo de complemento, tá? Aqui, você tem que deixar pelo menos No mínimo 24 horas, ok? Pra poder retirar totalmente mesmo Sem precisar esfregar Deixa por 24 horas Vai agir o bicarbonato, tudo Essa água, ela vai mudar de cor Então a gente vai voltar Daqui 24 horas E vamos ver o resultado Então, vamos lá Guarda aí Vou mostrar após 24 horas Como é que ficou O nosso boga O nosso alicate E o cortador de linha Pra vocês terem uma ideia Compartir pra outra câmera Pra vocês terem uma noção, hein? Vamos lá Bom, vocês podem notar aqui, ó Olha só o estado dessa água Tá? Tá com vinagre e bicarbonato Ficou bem preta mesmo, né? E aqui tá o boga Pode ver que ele saiu bastante coisa Meu alicate Até não tava travando Agora, ó Destravou Tá vendo, ó? Consegui tirar tudo Né? E o meu cortador de linha Que tava duro pra caramba Ó Tá? Ó Bom O que que a gente faz agora? Vocês podem perceber, ó Que isso aqui, ó Sai até com o dedo Se você se ligar, ó Ó Aqui, ó Tá? O que que a gente faz? Tô com água corrente Um pano Tá? E a gente faz o que? Tenho aqui Vou usar o detergente neutro Você pode também usar o desengripante O silicone spray Ou então somente o óleo Tá? Pra dar uma lubrificada Você vai pegar aqui na água corrente Passar suas peças aqui, ó Com água doce Pra tirar o cheiro Qualquer coisa que tiver Possa incomodar Uma buchinha Põe um pouco de detergente neutro E dou uma esfregada Só pra Desencargo Tá? Abro aqui, ó A garra dele Lavo Né? O ideal era ele tá todo mergulhado Mas não tinha uma vasilha maior Mas Já deu pra entender bem O que a gente quis fazer, né? Lavar ele bem Tirar a água O sabão todo Ó Se tiver alguma sujeira a mais Pode tirar Só pra vocês verem, ó Como é que o meu boga ficou Sem ferrugem Sem ferrugem Onde tem ferrugem Saio Internamente, né? Se tiver por dentro interno A gente vai pegar aqui O pano Seca Eu aqui Como ele já tá bem Tirei todo tipo de ferrugem E tal Lavo tem que Essa parte mais escura Ela não sai mesmo Mas é também, ó Ela não solta mais nada De sujeira, tá? Isso aqui é porque Já corroeu mesmo A parte cromada Então não tem mais jeito Eu vou usar o óleo, tá? Mas se vocês quiserem Pode usar os outros itens Se vocês quiserem É só pegar Aplica lá dentro Assim, ó E já vai escorrer lá pra dentro Nas molas e tal E Já vai ficar bem Bem mais atrativo Aí você pode fazer aqui, ó Na ponta Pra proteger um pouco mais Tira o excesso E o silicone spray Nas partes plásticas Pra dar aquele brilho A mais No plástico E proteger Tá, galera? Feito isso Deixa ele aqui Pra secar em algum canto Então deixa ele aqui Faz a mesma coisa Nos outros, ó Põe na água corrente Pra tirar Sabão Como o novo Vou lavar aqui Seco Olha só E aí Só uma gotidinha De óleo E olha só Que ainda sai mais, ó Conforme eu já joguei O óleo lá dentro Ele soltou mais ainda Tá vendo? Até bom Ó Tá vendo? Mesmo procedimento Tira o excesso Deixa o bem limpo Pra não colocar na caixa de pesca Vou secar um pouquinho mais Por causa da água Que eu tô fazendo Correndo E o meu alicate Mesma coisa Deixa o bem limpo Pra não teaching Sua 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 Claro Sua 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 Lavar Tirar toda a impureza Se tiver Aí com detalhes com o tempo vocês vão limpando direitinho Eu aqui estou fazendo meio que as pressas para o vídeo Para vocês terem uma noção Que saiu bastante coisa mesmo O barricate de tudo aqui tem bastante tempo comigo já E o tratamento é sempre igual Eu faço isso aqui de 3 em 3 meses 6 em 6 meses Varia muito Se o equipamento não estiver emperrando nem nada Travando Eu estendo um pouquinho mais Vamos ver como é que ficou Até molha a trava agora Perfeito Soltinho Ok Aí o que é? Óleo 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 Tira o excesso Desengripante Para dar mais Mobilidade Maravilha Silicone spray Para terminar o meu trabalho Pronto Pronto Tá feito Olha só E é isso aí Resultado final Deixa eu limpar aqui Deixa eu limpar aqui Tá com spray ainda Resultado final Tá Deixa secando E é isso aí E é isso aí galera Bom pessoal Vocês viram aí Pamento tá todinho perfeito Limpinho E pronto Para a próxima pescaria Bem fácil né galera Então não se esqueça de se inscrever no canal Curtir Dar aquele like Né Ativar a sinetinha aí Tá Não custa nada Para você ver Esses e outros vídeos aí Também diretamente Seu e-mail E sempre receber um lembrante Ok galera Um abraço Tchau Tchau